1ª Leitura Vem a Macedônia e ajuda-nos. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Cônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e o circuncidou, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galáxia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a Palavra de Deus na Ásia. Chegando perto de Míscia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Míscia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente, estava de pé um macedônio que lhe suplicava, venha Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor Salmo Responsorial Clamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Evangelho Não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.